Olá e bem-vindo! Estamos nos preparando para mais uma etapa desta temporada. Estamos de volta prontos para correr pelas Colinas das Ardenas. Os 7 km de retas longas, curvas rápidas e grandes mudanças de elevação não só fazem desse circuito um dos mais empolgantes do calendário, como também proporcionam corridas de altíssimo nível. Em poucas palavras, não há lugar igual a esse. Anthony Davidson também se junta a nós na cabine de transmissão hoje. Deixe-me te perguntar sobre a Racing Point. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe anda muito bom no momento. Todos parecem estar bem satisfeitos e curtindo o que fazem. Isso contribui muito para o bom desempenho deles na pista. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, à frente de Max Verstappen que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Botas, Albon, Sérgio Pérez e Ricardo, Leclerc, Vettel, Ocon e Pierre Gasly, Sainz, Kvyat, Lance Stroll e Norris, Raikkonen, Grosjean, George Russell e Kevin Magnussen, Giovinazzi e Nicolas Latif. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação e, por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta. Vamos lá. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. Música 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 Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Esse está na primeira posição, está na liderança. O estádio é lá atrás. Certo, a diferença é trás, ele é de 5,1 segundo. Ele está contra os médios gastos. Esta é sua última volta, a última volta da corrida. O estádio é lá atrás. O estádio é lá atrás. O estádio é lá atrás. Ótimo trabalho, você fez tudo o que queríamos hoje. Uma corrida difícil em um dos circuitos mais clássicos de todos os tempos. Mas eles ficaram firmes e venceram aqui hoje. O que você acha, Anthony, que deu a vantagem a ele na competição hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. A Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. Max Verstappen deve estar feliz com seu desempenho, avançando ainda mais no topo da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris. Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem e aposto que vai para casa com razão, se sentindo todo orgulhoso. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Outra equipe que se destacou foi a Williams, que subiu na tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo!